o suco para dores nas articulações tratar trite artrose tendinite osteoartrite e bursite Oi meus amigos do YouTube tudo bem sejam muito bem-vindos ao nosso canal e se é a sua primeira vez por aqui eu te convido a curtir o nosso vídeo e a se inscrever ativando o sininho para receber todas as notificações dos vídeos novos a e não se esqueça de compartilhar esse vídeo nos grupos do WhatsApp e com a sua família e amigos a dor articular se apresenta em qualquer articulação e a qualquer momento ela pode ser sentida nos joelhos cotovelos pulsos ombros e nas costas mas também pode ser na forma de espasmos musculares essas dores podem ser um sintoma de lesões ou diferentes condições articulares como artrite artrose tendinite osteoartrite por City vamos falar um pouco sobre todas essas doenças mas antes de continuarmos se essa primeira vez por aqui comente de qual cidade você nos assiste pois assim iremos te conhecer e te dar as boas-vindas artrite artrite é uma inflamação condição que acomete as articulações causando dor e rigidez que podem piorar com a idade há diversos tipos de artrite porém é mais comum é a reumatoide que atinge as articulações das mãos e pés tornozelo e joelhos essa condição é mais comum em mulheres na faixa dos 30 aos 50 anos dentre os sintomas mais comuns comuns estão inchaço vermelhidão na pele diminuição da amplitude de movimento e rigidez a artrose a artrose é um processo de degeneração da cartilagem de várias articulações porém as mais acometidas são as dos joelhos quadril coluna e mãos como a doença é mais degenerativa do que a arte inflamatória atinge principalmente pessoas acima de 50 anos a artrose costuma apresentar sintomas como inchaço e dores nas articulações afetadas movimentos limitados queimação em alguns pontos e dores no início do movimento tendinite a tendinite se caracteriza como uma irritação ou inflamação de um tendão que é a parte final do músculo essa condição costuma comprometer o ombro cotovelo punho joelho ou tornozelo podendo ser aguda ou crônica o sintoma característico da tendinite é a dor mas dependendo da localização da inflamação pode ocorrer também inchaço rigidez e sensibilidade na área mais afetada osteoartrite a osteoartrite é caracterizada pelo desgaste da cartilagem articular e por alterações ósseas as articulações mais afetadas são as da coluna mãos joelhos e coxofemorais que a ligação da coxa com quadril nessa doença é difícil aparecer sintomas mas quando ele surgem geralmente são dor nas articulações que começa aos poucos e aumenta de intensidade com passar dos anos rigidez e diminuição da mobilidade articular perda de flexibilidade em alguns casos a pessoa pode não conseguir mais dobrar determinada articulação como antes rangidos e estalos na articulação inchaço quando a inflamação bursite a bursite é a inflamação da bursa pequena bolsa que contém líquido que envolve as articulações essa bolsa atua como um amortecedor entre ossos tendões e tecidos musculares a bursite afeta os ombros cotovelos e joelhos tendo como sintomas mais comuns a dor inchaço inflamação e restrição de movimento tratamentos disponíveis esses problemas costumam ser tratados com medicamentos analgésicos e anti-inflamatórios no entanto alguns ingredientes naturais contém sua composição propriedades que ajudam a reduzir a dor e a inflamação portanto se você deseja preparar o próprio remédio natural contra dores nas articulações ensinaremos na sequência a receita nada mais é do que um suco com laranja limão e açafrão da terra todos esses ingredientes contém antioxidantes com ação anti-inflamatória que ajudam a proporcionar certo alívio aos desconfortos musculares benefícios da laranja a laranja é uma fruta rica em bioflavonoides de citrino que são responsáveis pela coloração das outras plantas essa substância junto com a vitamina c proporcionação antioxidante e anti-inflamatória e com isso ajuda na dilatação dos vasos sanguíneos e na boa circulação além de reduzir o inchaço e a inflamação das articulações a laranja também contém fitonutrientes como zeaxantina e a beta criptoxantina que protegem contra o dano oxidativo que pode resultar em inflamação benefícios do limão rico em vitaminas a c e antioxidantes o limão é muito eficaz contra as dores nas costas e articulações porém é necessário utilizar também a casca da fruta já que nela está contida a maior parte dos benefícios do limão ela contém os olhos citronela e felandreno que se juntam a vitamina c ácido cítrico ácido málico ácido fórmico e pectinas segundo estudo da universidade federal do rio de janeiro a ufrj a vitamina c contém propriedades anti-inflamatórias e antioxidantes que ajudam a manter o colágeno do corpo além disso de acordo com o estudo do hospital evangelismos na grécia o limão ajuda a aliviar a dor articular devido a grande quantidade de potássio contida na fruta benefícios do açafrão da terra o açafrão é rico em curcumina uma substância com efeito anti-inflamatório e antioxidante devido a esta ação anti-inflamatória o açafrão auxilia no tratamento da artrose osteoartrite artrite reumatoide e inflamações em geral que atingem as articulações do corpo e provocam muita dor para se locomover um estudo da universidade do arizona examinou os efeitos do açafrão da terra em ratos com artrite reumatoide e concluiu que a curcumina inibiu a inflamação das articulações suco para dor nas articulações ingredientes uma laranja um limão uma colher de chá de açafrão em pó ou ralado 200 ml de água uma colher de sopa de mel puro para adoçar modo de preparo descasque a laranja corte em pedaços pequenos e reserve remova as sementes em seguida lave bem o limão e corte em quatro partes mantenha a casca e remova apenas as sementes coloque todos os ingredientes no liquidificador com exceção do mel e bata até obter uma bebida homogênea coe adoce com o mel e beba em seguida recomenda-se tomar esse suco suco pela manhã e sempre em jejum por uma semana depois você pode fazer uma pausa de sete dias e recomeçar o tratamento importante este suco é apenas um cumprimento para o tratamento e alívio da dor você deve consultar o médico em qualquer caso e a opinião do profissional deve sempre prevalecer fazer e aí gostou do vídeo de hoje então se inscreva no nosso canal e não esqueça de curtir comentar e compartilhar este vídeo com todos os seus contatos do WhatsApp e com seus amigos do Facebook fica com com Deus e até o próximo vídeo E aí E aí